Música Loucos por Drywall Para aí galera Deixa eu falar uma coisa para vocês pessoal Estamos aqui na obra aqui Onde nós fizemos esse mezanino Que ele está te mostrando aqui Inclusive Danilo Vem cá rapidinho Nesse pedacinho Está vendo pessoal Aqui vocês estão vendo a janela Olha só que porta bonita Porta bacana que o cliente colocou Aqui pessoal É uma cozinha Esse balcão Para levar essa pia Ele é de drywall Danilo Vê se tu consegue pegar aqui embaixo Filma aqui embaixo Que daqui dá para ver Bota aqui assim O telefone aqui assim Tá Então esse balcão aqui É um balcão de drywall Colocou aqui a pia de granito Aqui Aqui ó Drywall Drywall Tudo do que drywall Cerâmica no chão Cerâmica na parede Muito bonitinha ficou a cozinha Tá Muito bonitinha ficou a cozinha Porta muito bonita O cliente Esse cliente aqui Ele gosta dessas portas Invernizadas Aqui pessoal Aqui é um depósitozinho Que ele fez Olha como ele ficou de fora a fora Muito bacana Tá Deixa eu abrir aqui Para vocês verem o depósitozinho Aqui ó Aqui está super gostoso A temperatura né Aqui hoje a gente vai botar Telha sanduíche Tá pessoal Tirar essas provisórias Que ele botou aqui Vamos botar telha sanduíche Aqui hoje não Nesse local Aqui é outra sala E aqui é outra sala Aqui pessoal Foi naquela Naquele piais Que eu me pendurei né Foi aqui Então O que que eu quero dizer Isso pra você pessoal Era um espaço Que o cliente tinha E era um espaço Que estava aqui perdido Então ele resolveu Fazer esse mezanino aqui Nós fizemos um mezanino Fizemos as salas aqui ó Salas aqui Cozinha E ele conseguiu aproveitar a parte de baixo Pra poder fazer outro frigorífico Outra geladeira Porque aqui é um depósito É um distribuidor da Nestlé E ele precisava de mais espaço Então ele conseguiu aproveitar a parte de baixo E ele precisava de mais espaço Então ele conseguiu mais espaço Através dessa obra Se você às vezes tem um galpão Tem um escritório Tem um bom pé direito Fica a ideia pra você Conseguir mais espaço Conseguir criar outras áreas De uso Dentro da sua empresa Ou até mesmo na sua casa Se você tem uma casa aí Quer construir o segundo andar O terceiro andar Pensa aí na construção a seca Que vale muito a pena Tá bom? Obrigado aí Fica um abraço pra vocês Como eu É louco O drive Uou Fica um abraço pra vocês